A Hebraica de São Paulo iniciou uma das maiores empreitadas do clube, as obras do campo de futebol oficial Joseph Safra. Veja! O tão sonhado campo oficial de futebol da Hebraica de São Paulo começa a tomar forma. O estádio Joseph Safra começa a ser construído agora com a previsão de entrega em julho de 2022. Uma pequena cerimônia com a presença da família Safra foi realizada para a inauguração da placa em reconhecimento à senhora Vick e em memória à senhora Joseph Safra, exemplos e inspiração para as futuras gerações. Estamos muito honrados e felizes em participar dessa homenagem. Estarmos reunidos em grupo é sempre uma bênção. O coletivo nos empodera, enriquece e fortalece, como pessoa e como comunidade. Esse é o objetivo da Hebraica e a criação de uma estrutura judaica comunitária pujante, atraente e acessível. Sempre foi um foco importante e, nesse sentido, o clube Hebraica ocupa um espaço central, servindo como ponto de convergência, interação e enriquecimento cultural, social e comunitário. Queremos ver um clube cada vez mais forte, cada vez mais judaico e cada vez mais propagador da nossa tradição. Aprendi desde cedo a importância e o valor do engajamento na vida comunitária, muito além de discursos. Vi isso na prática, em dezenas de iniciativas e ações comunitárias que meus pais e minha família lideraram e apoiaram. No âmbito da comunidade, uma das suas grandes prioridades era garantir e assegurar a continuidade e o fortalecimento da identidade judaica, principalmente entre as novas gerações. Estamos lançando hoje a Pedra Fundamental do Estádio José Safra, um estádio dedicado ao futebol, um esporte que meu pai tanto gostava e um clube que ele sempre apoiou e pelo qual ele tinha tanto orgulho. Além de ser dedicado à prática esportiva, competições e eventos, esperamos muito que esse seja um espaço onde prevaleça o respeito, reconhecimento e valorização ao esforço e ao empenho. Um espaço que inspire superação, conquista, resultados e, acima de tudo, uma convivência próxima e unida. A união faz a força, valor tão forte e marcante no legado do meu pai. Muito obrigado. É um momento de muita emoção, muita felicidade poder inaugurar essa obra. É uma obra que representa um compromisso, é uma obra que representa um legado, é uma obra que representa uma responsabilidade e, certamente, para a família, demonstrando o investimento que se faz na comunidade, na sociedade, a continuidade, a continuidade de uma vida que hoje está sendo ilustrada através dessa imagem da árvore, a árvore da vida, mas, na verdade, é investindo em futuras gerações, que é justamente aquilo que se pega da figura e da lembrança do Sr. José Zichronoli Vrachá e que, certamente, os filhos e netos continuam com esse compromisso com a comunidade e com a sociedade. Estamos muito felizes de estar aqui hoje na Hebraica, com o Dr. Daniel e com toda a sua equipe e que, certamente, vamos participar de muitos outros momentos como esse para engrandecer e fortalecer toda a nossa comunidade. Muito obrigado. Biaus, que você está fechando a sua gestão com chave de ouro, inicia dessa obra, do estágio. Conta um pouquinho dessa realização, desse sonho que você já tinha. Isso é um sonho muito antigo. Começou ainda antes de eu pretender ser presidente. É uma ideia que começou comigo, com o Dave Arasi e com o Charles Elkalai, mas que um outro ex-presidente, o Arthur Rottenberg, há muito tempo tentou e não deu certo. Mas agora, felizmente, esse sonho se tornou uma realidade. Conforme eu falei no discurso, as palavras do Einstein encaixam perfeitamente a isso. Não tem nenhum sonho que seja impossível, desde que você queira realizar e seja possível realizar e fale com as pessoas certas. Então, eu, enquanto presidente, fico muito agradecido à família Safra, não só pela ajuda no estádio, mas por tudo que eles fazem em prol da comunidade. Eu estou saindo, sim, de hebraica, mas saio extremamente feliz. Um sentimento gigante de dever cumprido. E tenho certeza que o Fernando Rosenthal e toda a diretoria que vai continuar vão fazer o clube brilhar ainda mais. É uma conquista gigante dessa gestão, da nossa gestão atual, do Daniel. Uma coisa assim que a hebraica há muitos anos merecia. A gente vai agora tratar com o maior cuidado, para que tudo dê certo, para que em pouco tempo a gente possa erguer esse sonho e estar aqui com mais uma novidade para os nossos sócios. A pedra fundamental foi simbolizada por uma obra de arte do artista Newton Mesquita, que representou a árvore da vida. Entre sócios, convidados, dirigentes religiosos e comunitários, foi falar da importância que José Safra teve na vida de todos. O José Safra é uma pessoa extremamente sensível. Um coração largo que a gente não imagina. É o caminho entre o coração. O bolso era muito curto. Ele ajudava, ele tinha o prazer de ajudar um homem generoso. ajudava, se era cultura, se era pessoas carentes, se era saúde, se era esporte, o que precisava. Esse é o senhor José Safra. Ele fez a sua vida inteira e a família continua, graças a Deus. Eu tenho uma relação com o senhor José muito antiga, porque ainda recém-formado, por coisas da vida, acabei caindo na sala do banco do senhor José. E ele perguntou, menino, como é que eu posso te ajudar? E eu tinha 20 e poucos anos, recém-formado, e o senhor José foi nosso cliente número um. Ele confiou e eu devo muito a ele na minha realização profissional, sempre nos apoiando. E cruzei com o senhor José a vida inteira na vida comunitária. E é impressionante o senso que ele tinha de olhar o todo. Quando a gente fala não olhar a árvore, olhar a floresta. Ele tinha essa capacidade única, que era poder olhar o entorno, e sempre com uma crítica construtiva, e como a memória seletiva é enorme, porque você acordava com ele meses depois, aquilo que a gente conversou é como é que está. Então, isso fez ele a diferença. Mas, acima de tudo, toda essa doação patrimonial que ele fez para a comunidade, que as pessoas às vezes nem imaginam, mais do que isso, a doação do intangível, que é o comprometimento comunitário. Alguém que dedicou o seu tempo e sempre fez questão de honrar a sua condição judaica. O campo de futebol será construído sobre o ginásio do Centro Cívico, com 103 metros por 50, essa é uma das obras mais importantes e sonhadas por gerações da diretoria de Hebraica e dos amantes de esporte. Estamos hoje iniciando um projeto que foi um sonho, que começou quando o Brasil sediou a última Maccabíada. E naquela época, eu me lembro bem, se falou de o quanto fazia falta um campo de futebol aqui na Hebraica. E algum louco sugeriu que, por que não fazer esse campo em cima do ginásio? E aquilo lá parecia uma loucura. E depois de nove anos, hoje nós estamos colocando a pedra fundamental desse sonho que parece maluco. Em primeiro lugar, manifestar mais uma vez a gratidão a toda a família Safra, que nos acompanha, acompanha a comunidade inteira, a sociedade maior, com uma sensibilidade em altruísmo ímpar. E, claro, aqui a Hebraica, a cada canto, cada lugar, leva seu selo, leva até a saudade de todos nós, pelo Josef, que tanto e tanto, e toda a família vem fazendo. O campo de futebol é uma realização, mais uma realização importante, na qual muito de nós nos comprometimos a erguer aqui na Hebraica, dar essa opção para todos os nossos jovens, crianças, famílias, que possam jogar futebol aqui num campo profissional. Cara, é a inauguração do estádio José Safra, eu acho que é um marco na história da Hebraica. A Hebraica hoje, sem dúvida alguma, é um dos maiores clubes da América Latina. É o parque aquático, o beach tênis, mas o que faltava? A gente tem o campo de futebol, só o site faltava um campo nessas dimensões. Realmente, é uma coisa incrível o que vai acontecer na Hebraica. Estamos aqui numa expectativa e contando as horas para essa inauguração. É um marco, é um fato histórico aqui para a Hebraica.